Olá pessoal, aqui é Gorete do canal Vivendo Fora do Brasil. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a educação, o sistema de educação aqui na Espanha. É um assunto que foi muito difícil a gente encontrar em vídeos ou em blogs aí no Brasil, quando a gente veio para cá. A gente tinha uma certa curiosidade para saber esse assunto, até porque nós tínhamos dois filhos e as informações quando elas tinham eram um pouco vagas, até porque aqui na Espanha, cada comunidade tem algumas diferenças entre elas na educação, então a gente ficou um pouco perdido. Então a gente veio meio cru mesmo para cá, já em cima do período letivo, porque a gente vem em agosto, o ano letivo começava, começaria em setembro. Então assim, foi um pouco conturbado, mas a gente vai mostrar para vocês agora como foi o nosso processo aqui, para que vocês tenham uma base de quando venham e já se programe melhor, não faça como que a gente fez. Então vamos lá, eu vou tentar explicar para vocês o processo que é aqui da educação pré-universitária, que vai até os 18 anos. Então ela é dividida por fase. A primeira fase seria o infantil, que ele vai de 0 a 6 anos. E essa fase ela é dividida em dois ciclos, que seria do 0 a 3 anos, que não é gratuito pelo governo, porém existe sim em algumas comunidades que tem gratuito. a gente não tem conhecimento ainda onde é, mas enfim. Depois vai do 3 aos 6 anos, que é o segundo ciclo. Esse já é, já existe as escolas que é gratuita, né? Então aqui vai ter a opção da pública, da privada e da consertada. Esse ciclo infantil, ele não é obrigatório na Espanha, mas ele é recomendado ainda mais quando se é, quando vem de outro país para cá, que é para a criança se integrar, para ela já começar a aprender o idioma. Isso é muito importante para quando ela entre na fase que é obrigatória no primário, ela já esteja integrada, já esteja já conseguindo falar o idioma. Por quê? A gente tem até um exemplo muito, muito evidente, que é o nosso filho. Nós temos um de 4 e um de 6 anos. O de 4, ele entrou na educação primária, na infantil. Então ele está aprendendo tudo do 0, como as outras crianças aqui. Então ele vai ser alfabetizado, ele já começou a ter línguas. Então quando ele chegar no primário, ele já está preparado para acompanhar o que seria o primeiro ano aí do Brasil. Já o maior, ele já entrou no primeiro ano aqui. Só que ele não teve nada dessa base, ele não conhecia o idioma. Ele não sabe ler, não sabe escrever. Então ele já tem a dificuldade de acompanhar o primeiro ano. Porque aqui as crianças, quando estão no primeiro ano, elas já sabem ler e escrever. Então elas já estão muito na frente. E ele está para trás, porque por mais que no Brasil ele sempre esteve em escola particular, desde que, na verdade, desde que nasceu, ele foi com 6 meses para a escola, ele não aprendeu a ler e escrever, ele sabe muito pouco, não sabe nada, na verdade. Então ele não está conseguindo acompanhar. Então a gente está tendo que fazer todo um reforço por trás disso, para ele poder correr um pouco atrás do tempo perdido. Então por isso que a gente diz, por mais que não seja obrigatório, você que vem de fora, se pode ficar com a criança em casa, tudo, não faça isso. Leve ela desde o começo para a escola, desde que ela já esteja na fase que é gratuita pelo governo, para que ela vá aprendendo tudo e se não sofra quando ela chega no primeiro ano. Então essa é uma dica que a gente dá. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do primário, que é um outro ciclo, uma alta fase da educação pré-universitária. O primário seria como se fosse, ela vai de 6 a 12 anos. Então seria como se fosse aí no Brasil, do primeiro ao sexto ano. Então ele é dividido em três ciclos. Cada ciclo tem, o primeiro ciclo tem o primeiro e o segundo. Aí no segundo ciclo tem o terceiro e o quarto ano. E no terceiro ciclo, o quinto e o sexto. E a secundária, ele também, ele tem o nome de secundária ou ESSO. Ele também divide em duas fases, ele vai do 12 ao 16 anos. Então o primeiro ciclo tem o primeiro e o segundo. E o segundo ciclo, o terceiro e o quarto. Obrigatório, aqui na Espanha, é estudar. Obrigatório é de 6 a 16 anos. Isso é obrigatório. Depois dessa fase, o aluno pode ingressar para trabalhar. Ele já pode trabalhar depois de 16 anos. Porém, quem quer continuar os estudos para a universidade, tem, chama bachirato, como se fosse o bacharelado aí do Brasil, que é do 16 aos 18 anos. Ele pode ser técnico ou pode ser também da continuação dos estudos para quem se ingresse na faculdade depois, que é a educação universitária. Então ela é dividida em quatro fases, que é a graduação, tem a pós-graduação, o mestrado e o doutorado. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o tipo de escola aqui na Espanha. Na verdade, nem se chama escola porque não é como no Brasil, aqui se chama colégio ou cole, né, abreviado. Então aqui tem os centros públicos, os centros privados e os centros consertados. Os centros públicos seriam os gratuitos pelo governo, que você não paga nenhuma taxa para ingressar e nenhuma mensalidade mensal. Porém, os pais são responsáveis para comprar os livros, o material e se necessitar que a criança fique na escola no período do almoço, existe a opção também de pagar o comedor, que seria um serviço de restaurante, que aí as crianças almoçam na escola. Depois eu tenho que ter os centros privados, que seriam os particulares do Brasil. E os centros consertados, o que seriam os centros consertados? Seria um centro privado com a ajuda do governo, financeira do governo. Normalmente são da igreja esses centros. A gente vai falar um pouco mais sobre os centros consertados, porque é a escola que os nossos filhos estudam aqui, então é uma referência que a gente tem acompanhado de perto. A gente não sabe se em toda a Espanha é assim, mas a gente vai falar aqui da comunidade valenciana e especificamente da escola consertada, que é a que os nossos filhos estudam, como é o processo. Então, falando do centro consertado, esse foi a escola que nossos filhos estão. Então, o que a gente pagou para eles poderem ingressar nessa escola? Na verdade, quando a gente chegou aqui em Valência, a gente já tinha feito uma pesquisa do que a gente queria para eles, para que eles estudassem, porque existe a escola pública e tem escola pública que só tem o idioma, que seria o castelhano, tem escola que tem o castelhano, mas o inglês, outras que tem com o alemão. Enfim, a gente pesquisou o que a gente queria, que a gente, na verdade, saiu já do Brasil, que a gente queria que eles estudassem o espanhol e o inglês a princípio, né? Então, a gente, a área que a gente estava, a gente já tinha pesquisado as escolas que tinha, o que tinha para oferecer cada escola e quando você vai se empadronar, eles já te dão um encaminhamento para você ir na escolarização, no caso aqui, na comunidade valenciana. Em Valência foi assim. Então, a gente foi na escolarização, que é um departamento do governo, que é onde ele controla as vagas que tem nas escolas da cidade. Lá, ela nos deu, ela pega a sua empadronização, quer dizer, a região que você está e diz as escolas que tem próxima, que tem vaga, elas nos deram umas três opções e dentro dessas opções tinha uma escola que a gente já tinha um certo interesse nela, que seria uma escola consertada, mas que tinha o que a gente estava buscando. Porém, essa escola só tinha uma vaga, que era para o maior, para começar o primeiro ano. E o menor tinha sido direcionado para uma outra escola, que era mais longe, porque não tinha vaga na mesma escola. E era uma escola que só tinha o castelhano. Então, ficaria um pouco difícil, porque hoje a gente está aqui, não tinha carro, teria que caminhar muito mais, e como queria levar os dois para começar na escola no mesmo horário, um próximo de casa e o outro com uma distância bem maior, não ia dar o tempo hábil de deixar um levar o outro ou de buscar o outro, pegar o outro, seria muito complicado, né? Nesse momento. Então, quando a gente foi fazer a matrícula do que conseguiu na escola consertada, a gente levou o pequeno junto, o que tinha sido direcionado para outra escola, e conversamos com a diretora, explicamos a situação, e que seria interessante que os dois estudassem juntos na mesma escola. E, como não tinha vaga, ela ficou de aguardar, ela disse para a gente que ela ia aguardar o início das aulas, que podia ser que alguma criança não viesse, que fez matrícula e não fosse cumprir. Então, se sobrasse uma vaga, talvez a gente conseguiria uma vaga para ele. Mas, mesmo assim, ela já pegou cópia de documento, já deixou tudo certo, né? E um dia, antes de começar as aulas, ela nos ligou, elas nos avisou que ele tinha conseguido na mesma escola. Então, assim, uma dica é, não desista, por mais que você esteja direcionado para uma escola, ou que você não queira, ou que não foi bom para você, tenta, tenta ir direto na escola, tenta conversar com a diretora, porque, às vezes, nada é impossível. Então, para a gente não foi impossível, pode ser que para você também não seja, né? Então, ficou bom para a gente, porque os dois estão na mesma escola, bem pertinho, a gente consegue ir, buscar eles no horário de almoço, vir para casa. E, assim, ajudou muito a gente com a logística. Uma outra coisa, o que a gente pagou para a escola consertada, porque não é uma escola pública, ela é uma escola que tem uma ajuda do governo, porém, ela é privada. Então, ela cobrou. Para o menor que está na educação infantil, a gente pagou 255 euros pelo período de um ano. É uma taxa que eles cobram para a criança estudar um ano. Então, teve essa taxa, e ele paga, e a gente paga por mês, mais 15 euros mensal para a educação infantil. A educação infantil vai de 3 a 6, só que ele já entrou com 4 anos, porque ele tinha 4 anos. E aí, está incluído já, para a educação infantil, o material, os livros. Não tem nenhuma despesa mais com material, e... os livros e a mochila. É isso. A única despesa que vai ter extra é o uniforme, porque é obrigatório na escola consertada. E na privada também. E para o maior, que está no primeiro ano, cobrou-se uma taxa de 160 euros para o ano, porém, não estava incluído livros, nem material, nem mochila, nada disso. Então, a gente só pagou a taxa, e teria que ter todas essas despesas extras. É... O que mais? O que tem mais de despesa extra? Então, é assim, e ele paga 18 euros por mês. Nós pagamos 18 euros por mês. Então, tirando a taxa que paga inicial, que foi 255, e 160, a gente paga mais 15 euros, 15, mais 18, que são 33 euros por mês, dos dois na escola. Que vai dar o quê? Uns 120 reais para os dois estudar numa escola privada aqui na Espanha. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre o ano letivo. Aqui, o ano letivo é diferente do Brasil. Aqui, começa em setembro, na primeira semana de setembro, e termina na última semana de junho. Eles só param no Natal, Natal e Ano Novo, nas festas, e voltam na primeira semana de janeiro. E um período na Páscoa, só. Depois, só tem as férias mesmo de julho e agosto. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o idioma. Com referência na escola consertada, que é a dos nossos filhos, eles têm, eles têm, desde a educação infantil, desde os três anos, eles já entram aqui na escola, já como matéria o inglês, o castelhano, e o valenciano, que é um idioma oficial aqui da comunidade valenciana também, que se fala também o valenciano. Então, ele aprende as três línguas desde o início. Então, existe, a gente sabe que em outras, outras cidades, outras, outras comunidades, tem outras línguas. Algumas, tá, tá com francês, outras com alemão. Por exemplo, se você vai pra Barcelona, lá em outra comunidade, já vai ter, talvez, o catalão também. Então, vai depender muito de que região da Espanha que você está. Por isso que é muito legal você pesquisar antes o que você quer, se a criança tem interesse que a criança aprenda, tal coisa, e que região que vai ter isso que ela precisa, pra que você vá já direcionada pro lugar certo, tá? O horário da escola. O padrão é das nove às dezessete. Porém, tem escola que a gente tem informação que sai mais cedo, às quatro e meia, outras, tem um horário de almoço diferente. Então, a que os meninos estudam sai às dezessete horas. Então, ele entra às nove, meio-dia e meio, eles saem pro almoço porque você tem a opção de ou deixarem ele na escola, que os pais trabalham e precisam que eles fiquem na escola por período integral, ou eles podem, quem tá próximo e que os pais estejam, a mãe esteja na hora do almoço em casa, eles podem ser pegos na escola e levar pra almoçar em casa, que é o horário da sexta, que eles podem descansar um pouco. Então, eles ficam também dia e meio, até às três horas. Eles entram às três e cinco na escola, a volta pra entrar às três e cinco. Então, eles têm também dia e meio às três e cinco. Esse é o horário normal, porém, nos meses de junho e setembro, eles estudam das nove às treze só. Eles não voltam no período da tarde. Vamos falar um pouquinho sobre o comedor. O que é o comedor? É um sistema de restaurante, de refeição, que tem na escola. Porém, ela não é gratuita, tanto pra pública como a consertada. Ela é paga. Então, os pais que precisam que os filhos fiquem o tempo integral na escola, que não pode ir buscar eles pra almoçar, porque tem essa opção, então, paga-se essa taxa pra que eles almoce na escola. Então, seria isso com referência à escola consertada que eles estão. é mais ou menos entre 140, 150 euros cada aluno. Ou, se um determinado dia você tem um compromisso e queira que ele fique só aquele dia na escola, você pode pagar ele a vulso, que seria 8 euros. Tem outras escolas que têm um valor diferenciado, mas essa tá 8 euros. A gente acha um pouco pesado pra dois esse valor por mês, né? Então, como a gente tem a opção deles estarem muito próximo e tem algumas comidas que eles não comem, então, a gente acha melhor eles virem pra casa porque eles fazem a refeição e descansam um pouco. Mas existe também uma opção de você pedir uma ajuda de custo pro governo, pro comedor. Então, tem um período no ano que abre uma inscrição pra você pedir essa ajuda e eles avaliam a situação financeira de cada um, acho que a individual avaliação e eles dão um percentual de abono pro comedor. No nosso caso, a gente perdeu esse prazo pra solicitar porque, se eu não me engano, ele foi até junho, alguma coisa assim e a gente chegou aqui já em agosto, então já tinha passado o período, então a gente não conseguiu solicitar esse abono. Mas isso é uma coisa que tem que ficar atenta também que você pode fazer, se atentar quando que abra as inscrições pra pedir essa ajuda de custo pro governo. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho sobre os materiais escolares aqui na Espanha, na escola consertada. Como a gente já comentou, pro menor que entrou na educação infantil, a gente pagou uma taxa e já estava incluído o material e os livros. Agora, pro maior que começou no primário, que seria o primeiro ano aí do Brasil, a gente teve que comprar todo esse material e os livros. O material seria o caderno, laço, borracha, pastas, essas coisas, ficou na faixa de 70 euros o que a gente gastou. E os livros, foram 18 livros pro primeiro ano, ficou 310 euros. A gente assustou um pouco com o volume de livros e com o valor também, né? Porque, na verdade, assim, aqui eles não escrevem muito. Assim, é como o Brasil que fica escrevendo na lousa e o pessoal perdendo tempo copiando. Então, aqui tudo é no livro. Pouco se escreve, né? Então, por isso que fica esse valor. Então, independente de você vir pra uma escola pública, se você vai matricular uma criança numa escola pública, você já tem que ter essa previsão de gasto, porque mesmo na pública o material não é gratuito. Então, você tem que comprar o material e os livros. Então, tem que se programar pra esse custo, porque esse valor foi pra uma criança. Você imagine que tenha dois filhos ou três o valor vai ser dobrado ou triplicado, né? Então, o custo é um pouquinho alto. Então, é uma coisa que já tem que estar, já colocar no orçamento que vai ter que pagar também. A gente sabe que tem alguma ajuda pros livros também. Eu não sei se do governo ou se algum órgão que ajuda nessa questão. A gente ainda não se formou muito bem sobre isso, mas existe sim. Então, assim, é uma coisa que pode também buscar quando, como que consegue esse ajudo de custo pros livros. Entendeu? Então, pesquise bastante sobre isso também. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o uniforme escolar. As informações que nós temos aqui na escola pública não é obrigatório o uniforme. Eu não sei se tem alguma que existe, mas a maioria aqui, de onde a gente está próximo, não se usa o uniforme. Porém, a escola privada, que seria particular, e a consertada, é obrigatório o uso de uniforme. mas o que tem de diferente o uniforme do Brasil? No Brasil, pelo menos nas escolas que nossos filhos já passaram, o uniforme seria o shortinho, a camiseta e o agasalho na época do frio. Então, ele poderia ir com qualquer tênis, era isso. Aqui já é um pouco diferente. Existe o uniforme, o uniforme padrão, que é o social, e tem o uniforme de esporte, que aqui tem o nome de chanda, que seria o do Brasil, o shortinho, a camiseta e o agasalho para o inverno. Então, no uniforme social, ele tem o social de verão e o social de inverno. Então, o social de verão seria a bermuda social, a camiseta polo. Aqui, cada escola tem uma cor. Por exemplo, a meia é obrigatória que todos vão com a mesma cor. O sapato, todos tem que ir com a mesma cor de sapato. Então, para o social, isso eu estou dando um exemplo da escola que eles estudam, mas assim, tem escola que vai ser a cor no marinho, tem escola que vai ser no preto, tem escola que vai ser no marrom, a deles é no vinho. Então, a meia tem que ser na cor vinho e o sapato preto. Isso para a roupa social. Então, os meninos usam a meia curta, o sapato, as meninas usam a meia mais comprida, no inverno, a meia grossa inteira e a saia. E depois, a roupa de inverno é a calça comprida, a camiseta polo de manga longa, aí vem o cardigan por cima, vinho da mesma cor da meia e se tiver muito frio, quando fizer muito frio, eles têm que usar uma jaqueta, a jaqueta mais grossa, na cor marinho, todos com a jaqueta marinho. Isso é um uniforme oficial. Porém, duas vezes na semana existe educação física, tem aula de educação física, então eles vão com uniforme de educação física. Então, no verão, vai de shortinho e camiseta, a meia branca e o tênis branco. E, quando é inverno, aí vai com a calça longa, né, a calça comprida, o agasalho, a meia e o sapato branco. Então, os sapatos têm que ser o branco e o preto, a meia social, a vinho, e a meia de esporte, a branca. Então, é isso a diferença do Brasil, porque não se exige esses itens aqui. Além de ter uniforme para cada época, tem também a questão de sapato, que tem que ser igual e de meia. Eles também usam, aqui tem o nome de babeiro, é como se fosse um avental, que eles usam todo dia também na escola, eles colocam por cima do uniforme para as atividades, que também tem um custo. O material, o material não, o uniforme, a gente achou um pouco caro, porque, na verdade, são dois filhos, né, e cada um tem que ter o seu, então tem que ter, não é um tipo, só um short e uma camiseta, tem que ter o short e a camiseta, tem que ter a calça, tem a camisa polo, tem a de longa, a de curto, então, assim, isso encarece muito. Para quem vem de início, é lógico, o ano que vem vai ser muito mais fácil, porque a gente vai tipo, se não serve mais, vai comprar um, ou se aconteceu alguma coisa, assim, mas não vai ser todos, como a gente teve que fazer agora do início, porque a gente ficou muito perdido, porque a gente não sabia os nomes, não sabia quando que usava cada coisa, na nossa cabeça era como no Brasil, que era só comprar, porque a gente chegou no verão, então, como eles estavam na fase do short e a camiseta, achou que era só aquele uniforme, e aí eles iam para a escola e voltavam, mãe, a professora falou que não é essa roupa que tem que ir, eu tenho que levar a tal, tem que ir com outra, tem que, aí tivemos que ir atrás e descobrir que tinha uniforme para cada época, tinha oficial, que era social, tinha isso, 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 então, assim, a gente, poxa, e agora? vai ter que comprar tudo isso, né? Então, é caro, ficou muito caro o uniforme, acho que uma das coisas mais caras é o uniforme. A gente gastou aproximadamente uns 500 euros para os dois de uniforme, então, assim, é muito dinheiro, né? Na verdade, é muito dinheiro. A curiosidade, o que a gente achou muito diferente aí no Brasil foi como comprar o seu uniforme. No Brasil, ou se vende na escola mesmo, o colégio mesmo uniforme, ou tem alguma, eles direcionam para alguma loja que faz o uniforme, faz o uniforme da escola e você vai, ou compra, ou encomenda esse uniforme. Aqui só existe uma loja que vende, que é o Corte Inglês, que é um shopping que tem aqui, na maioria da Espanha tem ele, então, eles que dominam essa questão do uniforme também. Então, eles fazem, entregam, fornecem os uniformes para todos os colégios, aqui de Valência, por exemplo. Então, só lá que você pode comprar o uniforme. Então, pode ser que se você demore muito, por exemplo, se é uma época antes de começar o colégio, então, tem muita opção, é mais fácil de comprar todas as numerações. Como nós já chegamos já em cima das aulas, né? Bem, bem próximo de começar as aulas, já tinha acabado muita numeração, já não tinha o material, livros, então, muita coisa a gente teve que encomendar. mas é isso, a gente fica na dependência somente de um fornecedor, só ele que entrega para todos aqui na Espanha, que é o corte inglês. Como se matricular? As inscrições aqui normais começam em maio para o mês de setembro, mas quem vem depois dessa época não quer dizer que não vai conseguir vaga. Por exemplo, nós viemos, chegamos em agosto, que foi para outra cidade, Málaga, e aqui em Valência a gente chegou em setembro. Então, assim, não quer dizer que você não vai conseguir vaga, a gente conseguiu vaga, porque quando você chega aqui e está fora do prazo já das inscrições, nós fomos nos empadronar para escolarização, que é um departamento que distribui as vagas, ver que escola que tem mais vagas, e eles nos direcionou para ir diretamente ao colégio. Então, o colégio estava no período de férias, porque era agosto, e pediu que a gente viesse em setembro quando eles retornassem das férias. Então, em setembro, a gente conseguiu fazer a matrícula deles normalmente. Um dia, praticamente dois dias antes de iniciar as aulas. Quais foram as documentações que pediram para a gente para fazer a matrícula? A gente levou o encaminhamento da escolarização, a cópia do passaporte e do NIE, e duas fotos três por quatro. Eles pedem também um atestado médico da criança, mas como no momento a gente ainda não tinha a tarjeta de seguridade, isso ficou para a gente entregar depois para eles. Então, no momento, foi isso, não teve burocracia nenhuma, e foi fora de época, já tinha passado o período de inscrições. Então, em qualquer momento que você vir, a educação é obrigatória, então você vai conseguir uma vaga. Pode ser que você não consiga na escola que você queira, tão próximo de casa, mas assim, a vaga vai ter, sim, isso é garantido. Bom, a gente vai dar, no caso eu vou dar um feedback do que a gente achou aqui da escola até agora na Espanha, de diferente do Brasil. A gente achou, assim, que o ensino, ele é bem puxado, né, então, é diferenciado no Brasil, eu acho que da escola pública, né, é lógico, tem as particulares que tem o ensino muito melhor, mas as públicas aqui, com referência da Espanha, o ensino é bem melhor aqui na Espanha. Tem a questão do idioma também, que desde o início, desde a educação infantil, as crianças já aprendem o idioma, então, assim, eles já chegam lá na formação, já falando, no caso, aqui, da escola que eles estão, os três idiomas, então, isso é muito importante, diferente que no Brasil, lá, não é desde o começo que vai ter, e mesmo assim, ainda sai meia boca, né, eles não saem preparados. Existe um acompanhamento muito sério com as crianças, a diferenciação do Brasil é que, por exemplo, uma sala de aula, ela tem três períodos, então, aqui, é um período inteiro, então, o aluno, ele tem a mesa dele, tem onde guardar as coisas dele, o material fica, de cada um, fica debaixo da mesa, ninguém mexe, então, eles voltam, eles deixam as roupinhas deles em pendurada, a jaqueta, seja o que for, assim, mas ali é o cantinho deles, não vai ter ninguém mais que mexa, é muito organizado, isso eu estou dando referência da escola consertada, e aqui eles estudam, eu não posso dizer sobre todas as outras, como que é a organização, mas a consertada, até agora, a gente não tem o que reclamar, é muito bem organizada, é tudo pintadinho, tudo decorado, eles têm uma estrutura muito boa para a educação, tem salas para atividades, esse período, eles que ficam na escola oito horas, eles não ficam totalmente estudando, então, ele tem outras atividades, eles param o lanche para o almoço, eles têm atividades extras, desde que o pai queira, então, no intervalo do almoço, eles podem fazer uma outra atividade, o inglês, o judô, ou qualquer outra coisa que a escola ofereça, uma coisa que a gente achou muito diferente do Brasil também, foi que a professora tem um vínculo muito próximo dos pais, por exemplo, quando você vai fazer a matrícula, existe a professora responsável, que aqui tem o nome de tutora, então, ela vai te receber, você se apresenta, ele se apresenta, ela explica como que é o processo de aprendizagem, ela conhece a criança e essa professora responsável todos os dias, tanto para, isso no caso da educação infantil e primário, não sei se, quando eles estão maiores, acho que isso não vai acontecer, mas assim, para os menores, para os pequenos que entram na escola, a professora responsável, ela vai todo dia levar a criança até você, é ela que te entrega, então, ela conhece todos os pais, ela olha, o pai está ali, então, ela pega a criança que eles veem toda na filhinha e envia para o pai, então, assim, é uma proximidade maior, coisa que não acontece no Brasil, que às vezes, assim, é um outro funcionário ou qualquer pessoa que trabalha na escola que vai e entrega a criança, não, aqui é somente ela, então, a criança vem, ela olha para a criança, então, se ela, se é para o próximo dia, ela fala, esta manhã, todas as crianças falam esta manhã, olha para ela e ela entrega, então, assim, tem todo um padrão, um ritmo de aprendizado para eles, que isso é muito bom. Uma outra coisa também que é legal, os pais, eles se reúnem aqui, eles têm uma associação, então, eles têm os contatos de todos, então, existe um grupo por e-mail e tem o WhatsApp também, então, tudo que tem de informação ou sobre a criança, o que aconteceu, atividades, prova, então, eles estão sempre se conversando, então, a gente fica muito atualizado, é o que tem me ajudado muito, porque, às vezes, eles não traz, por não entender muito a língua, não traz as informações certas para casa e esse grupo tem nos ajudado bastante, porque eu sempre olho lá, poxa, o que tem para amanhã, o que vai acontecer, eles estão conversando, então, assim, é bem legal, tem sido de grande utilidade para a gente. Bom, é isso, pessoal, eu acho que a gente tentou trazer o máximo de informação possível, porque é um assunto que é muito amplo e não é um padrão, porque cada região, cada cidade tem algumas regrinhas diferentes, então, é um pouco difícil de colocar umas informações padrão para vocês, mas, assim, espero ter ajudado, se vocês precisarem de mais qualquer informação, tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários, que a gente, se não souber, vai se informar também para poder ajudar e acesse o nosso blog, www.vivendoforadobrasil.com.br, lá vai estar todas essas informações escritas, vai ter fotos, para que você tenha, agregue mais para o seu conteúdo e se inscreva no canal, que tudo que tiver de novidade vocês vão recebendo. É isso aí, obrigado e até a próxima.